Música Boa noite a todos! Boa noite! Prazer em revê-los, estarmos aqui juntos para uma nova conversa. E hoje realmente é uma conversa, hoje não vai haver discurso, vai ser uma conversa, um debate, enfim, participação de todos. Estará presente aqui com vocês o professor André Aguete. André Aguete, que é na verdade um canadense, mas radicalizado do Brasil há muitos anos, mais de 30 anos que está aqui no Brasil. Professor da UFC, aposentado, mas que continua lecionando para a graduação e para a pós-graduação. Ele é filósofo, graduado em filosofia e graduado e doutorado em sociologia. A filosofia, a graduação em filosofia foi em Montreal, Canadá, terra natal dele. E a sociologia ele fez em Syracuse University, nos Estados Unidos. Entendeu? Fez o doutorado lá. Estará aqui conosco para conversar conosco sobre as questões de educação, da qual ele é um expert. As questões do momento no Brasil, questões talvez educacionais, políticas, filosóficas também. Evidentemente estará aqui. E com ele estará aqui também a professora Abda. Abda, professora nossa aqui da FDJ. Entendeu? E que também faz trabalhos em outras instituições. Presta serviço para outras instituições. Mas ela está aqui, tempo integral, conosco. E estará aqui juntamente com o professor Aguete. Ela, por sinal, foi aluna do professor Aguete na UFC e trabalhou com ele numa ONG que ele criou aqui no Ceará. Ok? Então, por favor, Garcia, faça-os entrar. Professor André Aguete, professora Abda. Eu já fiz aqui uma breve apresentação de suas figuras. E disse-lhes que hoje não se trata de uma conferência do professor Aguete. Ele é professor, gosta de falar muito. Mas hoje ele vai falar o suficiente para que nós possamos também falar e debater e conversar com ele. E a primeira questão, ou melhor, a primeira indagação que eu faria é saber por que essa passagem do filósofo para o sociólogo, certamente na década de 1970, 60, 70, creio que foi nessa época, ou um pouco mais cedo. Mais cedo. Mas, evidentemente, ele vai falar com vocês e vai dizer qual é a vida dele. Ele vai abrir o nosso debate dizendo quem ele é, o que é que ele fez, por que ele trabalhou na UFC, quais são os ideais dele, e dar uns conselhos para todos aqueles que querem trabalhar, evidentemente, na vida universitária. Ok, professor Aguete? Então, a palavra está com o senhor e depois passarei a palavra para você. Eu gostaria, antes do professor André Aguete falar, dizer que eu estou muito emocionada, muito contente, porque o André foi meu professor na faculdade no ano 2000. Está vendo como eu não sou tão velha assim? E o André foi também um dos professores que validou a minha vida acadêmica, porque ele participou da minha banca de graduação. E eu lembro, como se fosse hoje, ele dizendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque o meu trabalho era sobre rock. Eu sou roqueira. E ele dizia, meu rock parou nos Beatles. Aí eu dizia, mas você me ensinou a gostar das culturas juvenis. Ah, então agora eu já estou me sentindo pertencente, porque eu estou me sentindo jovem. Eu não sei se ele lembra disso. Em 2004, quando eu encerrei a graduação. Então, por que ele me ensinou a gostar dos jovens também? Porque o André tem um projeto em Eusébio, que é o parque, como a gente chama, num distrito chamado Tapuio. E ele levou a gente, no primeiro ano de faculdade, para trabalhar com ele. E, como eu sempre digo, quem passou pelas mãos e a trajetória do André, sempre se deu muito bem. Então, eu estou aqui, estudei no Museu Nacional. O Silvério está na Rede Globo, sendo ator. Nós trabalhávamos juntos, na época, com o André. E uma outra coisa que é interessante. O André é a maior prova de que os cursos de ciências humanas, especificamente ciências sociais e filosofia, não forma comunista, não forma ideólogos, forma pensadores. Porque o professor André Aguete não é só um intelectual, mas ele é um pensador do comportamento humano, especificamente dentro da área da educação. Então, quer dizer, professor, que eu estou muito emocionada, muito contente, porque você está aqui, no local que hoje eu estou trabalhando, já fez cinco anos, e, com certeza, essas pessoas não vão esquecer de alguma fala, alguma frase que você sempre fala para nós, seja em sala de aula ou em conferência, mas que a gente nunca esquece. Eu não esqueço a primeira correção de um trabalho meu, onde ele dialogou em todos os parágrafos do trabalho. Mas eu tirei dez no final. Então, professor, sinta-se à vontade e pode falar. Antes da palavra do professor Aguete, ela falou, o professor Aguete é, sobretudo, um pensador. Quem quiser entender e compreender o pensamento dele, de modo acessível, leia o jornal O Povo, porque duas vezes por mês ele tem artigos publicados sobre assuntos da modernidade. Segundas-feiras. Às segundas-feiras. Duas vezes por mês, às segundas-feiras. Há muitos anos que ele escreve. Portanto, é um pensador, mas um pensador que diz o que pensa. Fica à vontade, professor André. Bom, uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, Avidan. É evidente que Avidan foi uma das minhas melhores alunas. Então, a prova está dada aqui, pelo trabalho que ela faz. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar vocês por estarem aqui. Não aqui neste auditório, aqui nesta faculdade. Acho que vocês são heróis. Talvez a grande maioria de vocês, que provavelmente, provavelmente, vocês não pertencem a famílias que têm uma tradição universitária. E provavelmente que 80% ou 90% de vocês aqui têm pais que não tiveram oportunidade nem sequer de terminar o ensino fundamental. É isso mesmo? Leventem o braço. Quem tem pais que não terminaram o ensino fundamental? Não é 80%, é 100% quase. Estou entendendo? Isso é muito significativo. Isso é muito interessante. Isso não deve nos permitir de ser otimistas. O otimista dá vontade, não o otimismo dá razão. E a razão, a gente sempre, pela razão, sempre temos motivos para ser pessimistas. Mas, pela vontade, sempre temos razões para ser otimista. Isso é a prova. Quer dizer, pela primeira vez, o município de Aracati e os municípios adiocentes vão ter pessoas formadas em uma faculdade. Isso vai modificar de um dia para o outro a sociedade? Não. mas a médio e longo prazo vai. Vai ser uma mudança importante que vocês vão trazer a esta comunidade. A educação é, como todo mundo sabe, todo mundo diz, é fundamental. Sem educação, não há desenvolvimento. embora a educação não é condição necessária. Se é condição necessária, não seja condição suficiente. Não basta ser pessoas educadas. Há outras variáveis, há outros fatores importantes para o desenvolvimento de uma comunidade. E, quando eu falo em desenvolvimento, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer uma sociedade onde seja bom viver. É isso, desenvolvimento. Desenvolvimento não é ter dinheiro no bolso. Desenvolvimento não é ser a quinta economia do mundo, a terceira ou a décima primeira. E desenvolvimento é onde num município, num estado, num país, seja bom viver. Evidentemente que nós não estamos nisso ainda. Certo? 80% da população do Ceará vive com menos do que dois salários mínimos. 83% têm Bolsa Família. Certo? Então, a gente esquece estas coisas. E você vê, vocês que vêm de famílias, que nem sequer os pais de vocês tiveram oportunidade de terminar o ensino fundamental. Isso é nossa realidade. E a gente esquece. Mas, pela qual, nós temos que trabalhar para modificar. o senhor perguntou, mas por que você passou da filosofia para a sociologia? Bom, ser honesto, primeiro, por oportunidade. E trabalho, a universidade me convida para trabalhar num departamento de ciências sociais. Tudo bem. mas há uma razão mais fundamental, depois, pensando melhor, é que a sociologia é análise da sociedade. A sociologia, e mesmo a filosofia, não é para doutrinar as pessoas. É para explicar a realidade. o cientista social é um explicador. Acho que falou-se um pensador. Pensador é uma palavra muito grande, não é? Certo? Mas um explicador. Por que que em 2000, ia dizer 1900, não é? Em 2019, por que que temos uma população adulta que não completou o ensino fundamental? Temos que explicar isso. Afinal, o Brasil é jovem, mas nem tanto. Tem 500 e quanto já? Quase 600 anos. Eu nasci no Canadá, que também é de 1500, por aí. E o Canadá talvez seja entre eles estejam entre os três países onde seja bom viver. Os países socialistas, a social democracia do norte da Europa e o Canadá. Então, tem a idade da gente, do Brasil. Então, como explicar isto? Então, vocês estão aqui na faculdade, não para repetir lições, estão aqui na faculdade para se questionar. A principal qualidade, vocês que estão no curso de letras, curso de educação, é o questionamento. Sem perguntas, não há respostas. E ensinar é questionar. A maior qualidade de um universitário deveria ser curiosidade intelectual. e é uma qualidade que faz falta. Faz falta. Você vai em um ambiente pobre, por exemplo, você pergunta, que planta é essa? As pessoas não sabem. Ela falou da nossa fundação, as pessoas não sabem nada, não se interessam. Você vai, o que é isso? Não sei. E isso? Ah, não sei. Qual o nome desta planta, desta árvore? Para que serve? A gente se acostumou a ver a vida como ela é. Mas por que ela é assim? Por que ela não poderia ser diferente? Por que ela é diferente em outros lugares? tem que ser assim? Quem é que disse isso? Deus? Não. Deus não disse isso, já que tem vidas diferentes em locais diferentes e muitas vezes em locais bem próximos. Então, por que as coisas são essas? Vocês que são educadores, que vão sair daqui para trabalhar na educação, a grande parte de vocês, vocês têm que ensinar na interrogação. Nós não precisamos de respostas, não. Precisamos de perguntas para poder chegar à resposta. mas se a gente não tiver perguntas, as respostas não interessam. E se a gente não tiver perguntas, como é que a gente vai julgar as respostas que nos são dadas? Questionar. Questionar para poder explicar. por que esta ponte levou quantos anos para ser construída? 22, 20 e tantos? Foi por aí. Vocês, jovens aqui, provavelmente quando esta ponte começou a ser construída, você não tinha nem nascido. E agora que terminou há dois, três anos atrás. Por quê? Por quê? Já se perguntaram isso? Porque é complicado? Porque não tinha arquiteto? Por quê? A resposta não vou dar, não. Eu quero que vocês voltem, voltem, para saber por que isso. Certo? Por que brasileiros gostam de arroz? Uma pergunta que sempre me fiz e nunca encontrei a resposta. E somos chineses, por acaso? E por quê os chineses, japonês, gostam de arroz? de nós também, de onde vem esse arroz que a gente come? E por que que a gente gosta? E se não tiver arroz e feijão, a gente tem nada para comer hoje. Tem carne, tem galinha, tem frango, tem tudo, mas não tem arroz, não tem feijão. E tem nada hoje. que miséria que miséria é essa? Não é isso? Por quê? Certo? Então, se é uma coisa que gostaria de passar a vocês aqui, é vocês aprenderem a perguntar. E, por falar em filosofia, já que você tocou no assunto, tem um filósofo que é considerado o maior de todos, não sei se é, mas tudo bem, que só ensinava perguntando. Quem é? Quem é? Sócrates. Só ensinava perguntando. Aí perguntava, perguntava, perguntava. Aí os outros tentavam dar resposta. Não, nem isso, nem aquilo. Maiotica. Ensinar é como uma pessoa, uma mulher grávida. Ela vai dar à luz, certo? O professor, a professora que não dê à luz, não é um professor. É interessante, em espanhol, a mulher grávida, a gente diz que é uma mulher embaraçada. Embaraçada. Certo? Vocês, como professores, como alunos, têm que ser embaraçados. e, como professor, vocês têm que embaraçar os outros. Certo? Cuidado, está bem? Estou falando, como é? Estou falando, como é que a gente diz? Metaforicamente. por que o embaraçar? Porque quando alguém faz uma pergunta que embaraça a gente, a gente sai do sono dogmático, para falar como outro filósofo, o Kant, todos nós temos sonos dogmáticos. A gente pensa que é assim. até que alguém faça uma pergunta ou aconteça um acontecimento na vida da gente, um evento na vida da gente que faz a gente rir. Será que é assim? Por que é assim? Não é porque as pessoas dizem que a coisa é o que ela é. É a coisa é o que ela é porque alguém a fez assim. mas tem que continuar assim. Por que? Certo? Nós temos condições de dar sentidos às nossas vidas. Quando um grupo dá o mesmo sentido, aí se forma um hábito, se forma uma maneira de comer, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de vestir, uma maneira de ir à faculdade. Quando ninguém pensa em uma coisa diferente, aí se continua fazendo a mesma coisa sem saber por que está fazendo essa mesma coisa. ser embaraçado é justamente ser questionado para sair de nossas ideias recebidas para poder pensar em outras coisas. Se falou em comunismo, e tem, vocês já viram comunista? tem comunista? Eu nunca vi. Não tem mais comunista, morreu. Todos morreram. Não tem, isso não existe. E por que que não existe? Por que que existiu? O que quer dizer isso? Estão entendendo? Então, da mesma forma que este governo, o outro no poder, qualquer um, aqui o governador, tem que questionar, questionar para chegar a um pensamento próprio. André, eu estava pensando aqui e não senti-se embaraçada. Uma das coisas que eu mais me questiono nessa, do fazer-se perguntas, por exemplo, o uso das tecnologias no processo educacional hoje. Então, você recentemente estava vendo que a maioria das pessoas nos próximos cinco anos vão escolher fazer uma faculdade à distância, o sistema IAD. Então, isso é uma coisa que me deixa muito embaraçada, porque eu fico me questionando o papel do educador. Quem é esse educador? Esse papel dele? Ainda vale a pena ser professor tendo dentro de uma sociedade do conhecimento, as máquinas vindo com uma promessa por certas pessoas colocadas de que vai substituir o papel dessa pessoa. Então, acho que mais do que eu nunca, uma reflexão dessas para para mim, que todos os dias me torno educadora, pelo menos eu busco, e para quem está aqui fazendo a formação do tornar-se educador. Então, eu gostaria de que a gente pensasse sobre essa questão. Antes da sua resposta, eu só queria complementar esse assunto. Vou dar resposta não, vou fazer outras perguntas. uma dessas perguntas, ou antes do seu comentário, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da sua sobre EAD. Eu acho que a única impossibilidade de se ter um EAD é para os cursos que exigem a a prática como a enfermagem, como a fisioterapia, como o médico, etc., que exigem a prática e o conhecimento acompanhado por um em relação a essa missão do professor de ensinar a questionar, isso pode ser feito presencialmente, como aqui, pode ser feito, como pode ser feito à distância, através de um computador, através de uma tela, o professor lá, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, porque não tem a resposta na hora, mas ele tem a capacidade e a oportunidade de dar, transmitir a sua experiência e transmitir, digamos, a formação que ele quer transmitir para os alunos, o que ele quer dizer para os alunos. Então, eu acho que há um questionamento sobre o curso EAD como alguma coisa distante e fria. Às vezes, não é assim. Às vezes, o que eu tenho escutado, eu nunca fiz curso EAD, realmente, não estou falando, não falo ex-cátedra, mas, pelo que eu sei e ouço das pessoas, os cursos EAD são muitas vezes mais exigentes para, em relação ao aluno, exige mais do aluno a atenção que ele deve ter do que mesmo em uma sala de aula. Isso eu tenho ouvido dos alunos que fazem EAD e dizem, rapaz, eu pensava que era um negócio mais falgado, mas não, é mais exigente, mais exigente. Esse é o comentário que eu ouço, não sei se esse comentário é universal, mas eu tenho ouvido isso aí. Agora, quanto às práticas, as práticas, evidentemente, o curso que exige em prática é um absurdo pensar em uma enfermagem EAD, a não ser disciplinas que sejam simplesmente teóricas, obviamente, podem ser ministradas. Só queria complementar isso aí. Ok. Ok. Há uma coisa muito difícil na educação, é que a gente educa as pessoas para um momento que não existe ainda para uma sociedade que não vai ser aquela na qual a gente está educando. Por exemplo, meus pais me educaram em uma sociedade que não foi a dela. No meu tempo, não tinha nem televisão. A televisão chegou e eu tinha dez anos. Então, me educaram para uma sociedade que eles não conheciam, que mal chegaram a conhecer. E assim é diante. E daqui, para nós, aí que é mesmo. E dizem que 90% das profissões hoje conhecidas vão desaparecer. inclusive coisas como medicina. Medicina, você vai entrar em uma máquina e a máquina vai examinar você. E vão dizer, aí você vai sair, vai ter um bilhete, você sofre disso, disso, toma tal comprimido, não sei o quê, a máquina vai dizer isso. E pronto. Aí não precisa de uma intervenção cirúrgica, não sei o quê, aí você vai lá para o hospital e quem vai operar você é o médico que está em São Paulo ou que está em Nova York. Certo? Parece coisa de doido, mas é uma doidice mesmo. Certo? Então, qual é a solução se isso for verdade? Ensino a distância. É... não adianta ser contra. Vai chegar, já chegou, acabou. Bom, ruim, temos que tomá-lo o melhor possível. Certo? Como é que eu vejo que a gente deve se preparar para uma coisa que a gente não sabe como vai ser? Certo? através de uma boa formação. Não somente de uma cabeça cheia, mas de uma cabeça bem feita. Uma cabeça capaz de refletir, capaz de pensar, capaz de questionar, capaz de mudar de ideia, capaz de avançar, ensinar é ensinar a pensar através da matemática, através da sociologia, através da filosofia, através da engenharia, através de qualquer... Este conhecimento, o celular de vocês aí sabe bem mais do que todos nós juntos. Certo? Quer dizer, nós andamos aqui, eu tenho aqui uma biblioteca, antes, eu botava salas e salas para encher de bibliotecas, onde estudei nos Estados Unidos, fiz doutorado, tinha uma biblioteca que tinha, em 1974, um milhão e trezentos mil livros. Para juntarmos todos os livros do Ceará, não chegamos talvez a metade disso. Era uma universidade. as pessoas que não têm muita informação, que não têm muitas leituras, que não têm... Elas aprenderam a juntar isso com isso e pronto. Isso vale para alimentação, vale para qualquer coisa. Você aprendeu que é isso com isso. É feijão com arroz. Até que alguém disse, e se a gente misturasse, fazer um bainho de dói, não é bom, não? É, entendendo? Aí vai quebrando as regras, quebrando as coisas, porque tem a ideia de juntar as coisas. Pensar é isso. Certo? Pensar é acoplar informações com outras informações. Então, ensinar não é só ensinar, vou dizer um nome que as pessoas estão criticando hoje, não sei porquê, mas Paulo Freire nos ensinou isso. E Paulo Freire é perto daqui. Ele começou em Angicos, bem pertinho aqui, não sei quantos quilômetros, mas não está longe, Rio Grande do Norte. Então, a primeira experiência dele foi em Angicos, com 30 adultos, uma coisa assim. Questionem, questionem, juntem coisas, adquiram cultura, escutam música, leiam, leiam, e quando vocês não tiverem mais nada para fazer, leiam. fazer faculdade, não ia assistir a aula, não. Certo? Isso é a pior ideia do estudante brasileiro. Para estudante brasileiro, estudar e ir à aula. ontem fui com uma moça que está no terceiro científico, fui com a mãe dela e ela é o médico, eu questionando o que você faz, como é, não sei o quê. Você estuda? Ela respondeu, eu vou à aula, estudo. Não, não estuda não, vou à aula. Estudar não é a mesma coisa não. Estudar é uma coisa pessoal, é desenvolver uma vida pessoal, uma vida intelectual. Certo? Por isso, assistir a aula é muito bom, é necessário, mas não é suficiente. Vocês vão aprender bem mais fazendo o esforço pessoal no quarto de vocês, na praça, aqui, é coisa boa, pegar um livro, vão para a praia, coisa melhor do que isso. Certo? Então, vocês têm esta sorte, têm a natureza com vocês. Estou entendendo onde eu quero chegar? Eu quero, sobre essa questão do questionamento, não é? Eu gostaria de aprofundar um pouquinho sobre isso. O senhor disse muito bem que questionar com base, com fundamentos, a partir da aquisição de determinada reflexão, de determinado estudo. Eu passo a questionar para fazer isso aqui. Agora, isso tem limites, esse questionamento. Tem limites. Uma coisa é eu questionar pessoalmente, individualmente, intelectualmente, uma coisa. Outra coisa é eu ir a público, ir a público, questionar contra o que existe, e até mesmo tentar destruir o que existe pela violência. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo concreto de questionamento do qual eu discordo, eu discordei, embora tenha sido contemporâneo desse aí. Por exemplo, os acontecimentos de maio na França, em 1968. Foi um questionamento, questionamento dos estudantes contra uma sociedade que estava aí estabelecida e tal, tal, tal. Mas fizeram de uma maneira tão bárbara, tão bárbara, de destruir metade da cidade, quebrando tudo, arrancando calçamento, dando um prejuízo geral, não ao governo, mas à coletividade como um todo. E eu acho que isso, dessa maneira, esse questionamento brutal, violento, não se justifica. Como eu sou uma pessoa embaraçada e questionadora, o professor André colocando do pensar, do questionar, que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Eu lembro de uma vez em sala de aula, e esse é um exemplo de como ele pensa e como ele faz na sala de aula, que um aluno, não sei se você vai lembrar, André, falou, professor, o livro Casa Grande Sem Zala é muito grande. Nós tínhamos dois livros para ler Casa Grande Sem Zala e Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda. O André falou, você acha que é grande? Ah, professor, é enorme o livro. Aí ele falou assim, começa pela bula de remédio. Pela bula de remédio. E aí todo mundo falou assim, nossa, o professor está muito bruto. Mas ele falou com uma serenidade tão grande, começa pela bula de remédio, que você vai ver o que é difícil. Aquela letra desse tamanho, aí tem um monte de regrinha lá. E você que está fazendo um curso para você pensar, explicar a sociedade, você está dizendo que ler Casa Grande Sem Zala é difícil? E hoje, em sala de aula, o que eu percebo é que a dificuldade de se tornar esse explicador da sociedade, dos comportamentos humanos, perpassa por uma questão de uma interpretação da vida, de uma compreensão da vida, que é ausente exatamente desse pensar como um movimento entre a razão, a arte e os afetos também. Então, as pessoas sempre colocam, o próprio diretor, o de Marga, de Taquil Garcia, a professora Abda, é muito artística. Mas é porque eu não sei fazer antropologia e metodologia científica, porque no curso de Direito eu sou professora de metodologia, se eu não pensar a arte. Ah, mas é porque você é roqueira. Não, eu não ouço só rock. Eu ouço todos os tipos de música. Eu gosto de dança, eu fiz curso de cinema, eu fiz curso de teatro, eu fui fazer curso de televisão, eu li poemas, desde assim, os poemas do Mal de Baudelaire, As Flores do Mal de Baudelaire, até o nosso querido Patativa do Açaré, que eu adorava ler aquilo dali que ele escrevia. A Bula de Remédio, quando estava entediada da leitura dos livros acadêmicos, Bula de Remédio para poder voltar à ânima que estava desanimada. E tudo isso como parte de um processo de construção fundamentado na razão e na criatividade, mas sem perder a característica crítica, a capacidade de criticar, que é o que ele está colocando. Então, não é porque a cadeira é branca, porque ela é branca. Ela poderia ser amarela, verde. E aí, eu acho interessante que na minha matéria de antropologia médica na saúde, os alunos só se dão conta desses questionamentos quando a gente fala, por exemplo, da esquizofrenia. Porque, se você chega para um esquizofrênico e diz assim, você vai pintar o céu, ele olha para você e ele continua fazendo o que ele está fazendo. Aí, quando a gente tem uma dimensão de um raciocínio lógico, que a gente acha que é o único possível, e um raciocínio que tem a sua lógica, mas dentro do contexto de uma doença mental, que é a esquizofrenia. Então, quando o professor Pedro Henrique coloca, os questionamentos também podem se desdobrar em avalanches, em quebra-quebra, como foi o caso de mais de 68 na França, mas o que não se deve é deixar de questionar. As ações, para mim, elas são menos importantes do que o próprio questionamento. Aí, professor André, a experiência do parque me parece que é uma síntese desse pensar racional com a arte. Eu queria que você compartilhasse com a gente também. Eu queria acrescentar alguma coisa. Bom, duas coisas. Uma, professor, tem um humorista inglês famoso que se chama Bernard Shaw, que disse, quem, mais ou menos o seguinte, a frase, quem até os 30 anos não for revolucionário é burro. E quem é revolucionário depois dos 30 é burro também. Então, acho que a juventude tem esta qualidade de reinventar a sociedade. E, muitas vezes, ela vai reinventar, por exemplo, quem é aqui que não questionou os seus pais? O adolescente questiona os pais. Por que isso? É aquilo. Não quero ir. Não sei o quê. Faz parte. É necessário passar por esta etapa. Um menino que não questiona, uma menina que não questiona, tem alguma coisa errada. Então, a juventude tem esta necessidade e ela é fator de mudança social. Pela própria idade, ela é fator de mudança social. Vocês não vivem a juventude de vocês como vive a minha. e os filhos de vocês, até antes, não vão viver a juventude de vocês da mesma forma. A primeira observação que eu ia fazer. A segunda, dois livros fundamentais. Vocês têm que ler e refletir e discutir Casa Grande e Cinzal. Já que você citou nisso. E hoje, se eu fosse professor, eu daria aula a partir de dois livros do Yuval Harari, Homo Sapiens e Homo Deus. E vocês têm que ler estes livros. É um best-seller do mundo inteiro. Quer dizer, best-seller é o livro mais vendido. No mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Certo? O parque é o seguinte. Eu tenho uma paixão. Transformar este país. Fazer deste país um lugar onde seja bom de morar e de viver, como já falei. Mas que seja bom de viver não só para a classe alta, mas para todo mundo. Certo? E, sobretudo, temos o problema número um deste país e a desigualdade social. Não tem outro problema neste país, não. Resolve e é complicado. Com a educação e com a quantidade de outras coisas. Mas nós temos que entender que nosso problema é um problema de desigualdade. E vocês já perceberam que neste país tudo é duplicado, é dobrado. duplo sistema de saúde, duplo sistema de educação. Dupla rodovia, rodovia duplicada. Exatamente. Tudo duplo. Certo? Um para o bem-estar da classe a qual eu pertenço. Certo? E o outro para o mal-estar provavelmente da classe que muitos de vocês pertencem. Estão querendo escapar disso. Espero que escapem vocês e muita gente. Por isso, a minha esposa e eu tivemos a ideia de criar uma instituição que para tentar dar a uma comunidade de pessoas o que nós demos aos nossos filhos. o que que a gente deu aos nossos filhos? Educação, saúde. Certo? Basicamente, educação, saúde, formação. E, evidentemente, com certas técnicas, computadores, coisas para poder avançar. Então, criamos esta fundação numa comunidade pobre de Aquilais. Criamos em... Começamos a construir em 1999 e começamos dia 16 de fevereiro de 2000, dando aulas, eu imaginei, dando aula de alfabetização de adulto. Tinha feito um curso de uma semana, trancado para poder aprender a dar aula para adulto, para a alfabetização de adulto. Foi um fracasso. A minha esposa estava dando aula, estava ótimo. Para dizer que, como foi ruim, dei aula e aí, de repente, um jovem tomou o meu lugar. Aí tinha uma senhora que era aluna, foi minha aluna e a aluna dele passou lá no parque e perguntou, como vai o novo professor? O novo professor é muito melhor do que o senhor. Aí eu fiquei feliz. Porque não era cada quadro no seu quadrado. Isso não era meu quadrado. mas a coisa foi crescendo. Muitos alunos meus foram ajudar, trabalho voluntário, se deslocavam até voluntariamente e tudo. Hoje, acho que nós temos, tem um senhor chamado Itelberto, faz 18 anos, 18 anos que ele ensina eletricidade para jovens e adultos todos os sábados de duas da tarde às sete da noite, há 18 anos, voluntariamente. Sabe o que isso significa? Então, ele tem três níveis de curso. Ele se formou, ele é mestre e vai lá e ensina três níveis. Ele deve ter formado uns 450 pessoas. Então, já é alguma coisa. Hoje, tivemos o Silvério Pereira, que você fez alusão e que trabalhou durante muitos anos. Foi da Globo, não sei se vocês se lembram, ele era motorista. Na Força do Querer, na última novela da Glória. Então, ele foi lá, criou um grupo de teatro, este grupo de teatro ganhou medalhas, foi para vários estados apresentar o... Tivemos uma fanfara, tinha... Quer dizer, a ideia era a integração, parque de formação integral. integral. Então, a ideia intelectual é que uma formação tem que ser integral. Leva o aspecto afetivo, emocional afetivo, aí vem a arte, é importante para isso, leva o aspecto cognitivo e leva o aspecto moral, ético, e o aspecto político. Não política para se dar isso, não interessa. Mas é uma visão que a política é a coisa mais importante numa sociedade. Vamos abrir agora para perguntas. Quem quer fazer a primeira pergunta? Professor André. O senhor falou a respeito da curiosidade, não é? Eu estou muito curiosa para saber como o senhor chegou ao Brasil e por quê. Por que está aqui no Brasil? Estou falando da curiosidade dos outros. Não, eu... eu sou filho de um pai que era assistente social. Então, de repente, chegava em casa um jovem que passava a morar com a gente e sabia por quê, quem era ele e tudo, era uma pessoa que o papai tentava ajudar. E a mamãe foi professora de ensino fundamental. Então, me viciaram. Então, eu fiquei viciado em tentar melhorar este mundo e ajudar os outros. E, por isso, eu decidi que eu seria padre. Aí, entrei em uma congregação que se chama Os Jesuítos e pedi para vir para o Brasil porque o Brasil era mais pobre do que o Canadá. era para poder ajudar. Aí, quando eu cheguei aqui, minha cabeça começou a... Não dava, não é? Cabeça de canadense, num país relativamente rico na época. Aí, nesta miséria aqui, não dava para juntar os pedaços. aí, eu deixei o Jesuíto, decidi ficar no Brasil e aí entrei na universidade, me apaixonei por uma mulher, uma mulher que tinha quatro filhos, foi a sua professora também, não é? Não é? Não é? Que é falecida já. Pois é, aí ficamos juntos durante 26 anos, ela faleceu, mas ela passou a ser professora universitária também, e eu tive a felicidade de casar com outra pessoa que tenha a mesma visão do que eu e com ela que eu criei esta fundação, que nós dois juntos a gente está fazendo isso com a ajuda de outras pessoas. Estamos tentando dar a nossa contribuição para um país melhor. Boa noite. Boa noite. Atualmente, a racionalização da eficiência e da eficácia direciona o nosso sistema educacional brasileiro e tem como protagonistas nesse processo o professor e o aluno. E, através desses protagonistas, procura-se explicar o valor e o mérito desse desempenho e desse sistema educacional brasileiro. Na sua visão, na visão sociológica e, diante desse processo de racionalização, o que diferencia o educador do professor e qual o futuro que a sociologia vê e explica para a profissão docente diante da sociedade que temos atualmente? boa pergunta difícil, não é? Todas as perguntas boas são difíceis. O educador e o professor. O professor é aquele cara que é aquele ou aquela cara que acha que sabe, que tem o poder, que os alunos não têm poder, os alunos não sabem de nada e ele sabe. e ele vai massacrando todo mundo e botando coisas na cabeça das pessoas porque ele diz, acha que as pessoas aprenderam e cobra na prova e, se não for possível, reprova todo mundo. O maior número possível para mostrar que ele é bom. Quer dizer, o professor enche a cabeça das pessoas. Isso que eu tentei mostrar. o professor educador tenta dar conhecimento, tem que dar conhecimento, isso é fundamental para o ensino, para explicar as coisas, mas explicar de maneira que a pessoa passe a questionar isso e a integrar isso na sua própria personalidade. Vocês se lembram, vocês devem ter visto o Moisés, o Davi, acho que é o Davi, não, a Pietá, a Pietá que é Nossa Senhora com Jesus nos braços, já grande. Aí tinha o Miguel Ângelo que fez, que escultou, esculpiu a Pietá, e pegou uma pedra desse tamanho de mármore e foi. Aí tinha a história de, não sei se é verdade, mas é extremamente interessante, tinha o menino olhando, 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 aí quando, no final, a Pietá apareceu, aí o menino teria perguntado ao Miguel Ângelo, Miguel Ângelo, como é que você sabia que ela estava dentro? não esqueça isso, não, como, que tinha uma pedra, não é, que a gente vê nos caminhões passar aquela pedra, aí ele foi esculpido, aí o menino perguntou, como que você sabia que ela estava lá dentro? Certo? Então o educador é isso, como que você sabia que dentro tinha eu? Certo? como que você me fez, me esculpiu, me fez sair, acho que é isso que eu tentei fazer com meus filhos, que eu tentei fazer com meus alunos, certo? Através do conhecimento, tem que dar conhecimento, é professor, você tem que dar, você ensina inglês, tem que saber inglês, tem que ir, você ensina matemática, tem que saber matemática, mas, nesta visão, como que você sabia que eu estava dentro? É nosso trabalho, bonito, não é nosso trabalho? Boa noite, professor André, O senhor na sua fala, o senhor falava muito da dualidade do país, que tudo está em dois, separado, e, tipo, nessa semana eu estava conversando com um colega meu, ele da área militar, e ele falava que achava uma coisa ruim lá porque não dava muito, muito, não era muito aberta à arte, e, tipo, ele como artista, ele atuou comigo e tal, ele disse que isso incomodava muito ele, essa parte, e, como o senhor falou da questão do ficar pensando, questionando, eu fiquei realmente me questionando por que que eles evitavam essa arte, já que eles têm muito campo aberto para isso, tipo, eles dizem que fazem trabalhos sociais, podiam usar a arte e a parte militar a favor junto, e nesse ponto eu queria perguntar ao senhor, o senhor já falou, mas falar mais um pouquinho se isso realmente, esse pensamento muito separado, ajuda, atrapalha no desenvolvimento do país? Sim, atualmente, não é, isso? atualmente, essa separação. O que está havendo politicamente? O que está havendo? pintar todo mundo como comunista, isso é uma aberração, porque não tem mais comunismo no mundo, isso já passou, acabou, em 1989, a União Soviética acabou, e hoje mais ninguém vai defender o que é o comunismo, até os meios de produção estatizados, ninguém defende isso, ninguém, nem aqui, nem em país nenhum, acabou, morreu, certo? O que quer dizer que o socialismo continua, o socialismo não é comunismo, não, o socialismo é aquela visão de que, além da liberdade, há igualdade, então, temos que, e que a liberdade e a igualdade chegam a quê? À fraternidade, certo? então, nós temos que evitar estes dois opostos, e como se o Brasil vivesse só nestes dois, não é verdade, o que estou pretendendo, não temos que doutrinar ninguém, é isso que estou querendo dizer, certo? Então, pensar, o que é que está havendo, o PT era bom, era ruim, o que era bom, o que era ruim, o governo atual é bom, é ruim, é negativo, é positivo, em quem? Como é discutir, debater, tem argumentos, é isso que estou querendo, isso vale para a política, é como vale para a vida familiar da gente, vai ver a vida afetiva da gente, certo? Então, é isso aí, viver sem gente, é isso. Professor, boa noite. Boa noite. deixando um pouco de lado a política, quando o senhor falava aí dessa separação que houve por conta de um questionamento radical, nós acabamos indo ou para um extremo ou para o outro e não se buscou soluções, não se pensou com mais criticidade a questão de uma proposta, inclusive o nosso cameraman, o Davi Ganesh, que é nosso aluno aqui da faculdade de fisioterapia, se queixava, ele é um grande percussionista, e ele se queixava comigo e disse, Antônio, eu nunca mais pude tocar, eu digo, por que, Davi? Você é um grande músico, um talento, eu quero lhe ver tocar. Ele diz, eu não pude, porque o guitarrista e o baixista brigaram, porque um era de um lado e o outro de outro. Então, o pobre ficou desabrigado, mas graças a Deus eles já estão se reatando, se reconciliando. Mas professor, a minha pergunta para o senhor... Isso está acontecendo demais, isso está acontecendo mesmo nas famílias. Sim. Porque isso é um fenômeno novo, que não existia antes. Antes, pois, a gente tinha, sobretudo, sei que não é a pergunta, a sua observação, antes você tinha o PSDB e tinha o PT, mas eles eram adversários, e até Fernando Henrique e o Lula se davam bem. na vida particular, em público não, eram adversários, mas se entendiam muito bem. Então, não havia esta... Agora temos... Muitas pessoas passaram a se politizar. A se politizar. Isso é um fenômeno novo. E todo mundo passou a achar que entendia, e todo mundo tomou partido um para o outro. Sem, acho que, muita gente sem pensar exatamente, sem uma reflexão profunda sobre as propostas de cada um. A coletividade infelizmente acabou sendo a vítima. Nós, enquanto país, fomos vítimas desse radicalismo como aconteceu na França, como o professor Pedro Henrique colocou. O radicalismo acaba nos levando ao pior. Mas, professor, minha pergunta... Ah, e eu gostaria de fazer uma reflexão em relação a isso, que deveríamos pensar inspirados pelo seu exemplo e também com análise crítica de um filme que está no Netflix para todos assistirem, que reproduz um pouco do que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, que chama O Mecanismo, onde ele mostra que um pouco do que aconteceu, do que culminamos agora politicamente, é um mecanismo de agir corruptamente. É um modo de agir, um modo de operar, uma combinação de elementos que se reproduz do pequeno até o grande, do papel que se joga no banheiro, do chiclete que se joga no mictório, que se cola embaixo da carteira, que acaba, de alguma maneira, sendo exatamente o mesmo mecanismo que nos leva ao cenário que a gente está, que a gente acha que é uma coisa inimaginável, mas que se reproduz a todo momento. E que sirva o seu exemplo, professor, como uma inspiração de um mecanismo de algo diferente, do bem-fazejo, da boa obra, que isso possa de maneira também similar e paralela se reproduzir pelo exemplo das pessoas, pelo que eles vão fazer pelos outros. Aqui é uma sala repleta de potenciais educadores que podem fazer essa obra de transformação. Mas, professor, minha pergunta, como é que o senhor enxerga a importância dos encontros presenciais para o ensino superior diante de um mundo que prega a rapidez da aprendizagem através de livros, através do EAD? A gente entende que a tecnologia é um caminho sem volta. Mas qual a importância que se deve atribuir e dar para os encontros presenciais dentro da formação e dentro da educação? A sociedade que vem vai ser uma sociedade do ócio. Nossa sociedade até hoje foi a sociedade dos negócios. O que é o negócio? O negócio é o não ócio. E é tanto isso que os gregos cultivavam o ócio. O ócio era criativo. Mas quem gozava deste ócio era só a classe alta, obviamente. Tinha escravos para fazer o trabalho, tinha guerreiros para ir às guerras. Aí é beleza. Mas, daqui para frente, nós vamos ter cada vez mais tempo. e esse é o grande problema. As pessoas vão trabalhar menos, pelo menos por obrigação, porque vai ter menos profissões para trabalhar e nós vamos ter mais tempo livre. E a pergunta é qual é a nossa liberdade para ter tempo livre? o que a gente vai fazer do tempo livre? Isso é. Vamos utilizá-lo para aprender, para cultivar, cultuar nossa personalidade, vamos utilizá-lo para uma formação artística, uma formação humana melhor, ou vamos utilizá-lo, ou vamos cair em uma depressão coletiva, sem saber o que fazer com isso. Então, a sociedade à nossa frente vai ser uma sociedade que a gente olhe. Quando eu li este livro que eu recomendei para vocês, sobretudo o segundo volume, ou mudeus, eu me apavorei. Hoje, eu estou obcecado por este livro. Quer dizer, com medo desta sociedade, 5.0 que está chegando. 5 ou é 4? 4.0 que está chegando. Gostei, viu? Quem é que disse 4? Gostei, está vendo? nesta sociedade vai ser tão diferente. Daí a necessidade, mais ainda, meu ver, de trabalhar uma individualidade coletivizada. Não a coletividade. Não. Cada um poder compreender que ele é a sociedade. quer dizer, a gente achava, nós temos um, a gente vivia, o que é meu e tem o outro. Certo? Então, o que é do outro, o que é da sociedade é meu. Não. Tem um problema, tem o problema da minha propriedade e tem o problema o que é público é nosso. e é isso que nós temos que aprender, o nosso. E não só o eu e o outro. O eu ou o governo? Não, isso não existe. O governo somos nós. Então, o nosso que é o importante. Então, descobrir a minha realização pessoal está no outro. É por isso que eu disse desde o começo. eu que quero contribuir para uma sociedade rica, não, não necessariamente, mas uma sociedade em que seja bom viver. Quer dizer, uma visão de felicidade de bem comum, de conjunto, de um todo, e não numa sociedade em que é dividida como a nossa, e que leva à violência que nós estamos vivendo. Em todo canto, a violência. Mas, eu diria, se vocês me perdoarem, uma violência bem merecida. Desde que o Brasil é Brasil, porque antes era diferente, e nós não descobrimos o Brasil. O Brasil já existia, certo? E existia pacatamente, uma maneira pacata. Nós chegamos e estamos à confusão aqui dentro. Desde que o Brasil é Brasil, é a classe rica que faz violência, é a classe pobre. Chega. Chega. Então, esta violência, tem a violência dos ricos, que continua através da corrupção, e o Lava Jato foi uma coisa muito positiva, espero que continue, mas tem a violência que vem da base que diz, peraí, eu também, eu também quero o seu sapato, por que eu não posso ter? Mas posso ter, sim, através das drogas, através do... Isso é um problema que a gente vai ter que equacionar. isso, equacionar. Eu, pessoalmente, reflito, penso, vejo os argumentos a favor da descriminalização das drogas. E tem, inclusive, tem um debate na Globo News sobre isso, porque a gente está dando isso de mão beijada ao tráfego. Vamos tirar isso do tráfego e vamos controlar a venda e a compra. Mas nós... Mas isso é... É uma coisa errada que a gente está fazendo. Certo? Então, eu iria nesse sentido, mas... É isso mesmo, pessoal. A impunidade dos maus gera a audácia dos maus. A impunidade dos maus... gera a audácia dos deserdados. Certo? Sim. Porque o que ficou impune, o grande, o poderoso, ele teve todas as possibilidades de não ser corrupto. O de baixo não teve, nem a escola teve. Nem família, muitas vezes, descente, vive na miséria, nem esgoto tem. Talvez nem teve nem energia na casa dele. Vamos cobrar a ele o que a gente cobra do grande? Não. Não é correto. Não é justo. Ok. Então, nesta noite, ficamos enriquecidos com as suas palavras, admirados, sobretudo, com a experiência concreta do bem sendo feito a uma comunidade dos tapuios, além de ser intelectual, é também um homem que pôs na prática a sua ideia de bondade, de solidariedade humana, de vocação para trabalhar para o outro. Isso nos alegra, nos enriquece e é motivo também de querer, de poder ou de incentivar a fazer o mesmo no nosso futuro. Certo? Bom, eu quero agradecer a presença de todas e todos vocês, os colegas que estão aqui como professor Egigo, professor do curso de Direito, professor Chiquinho, que estava aqui, que é sociólogo, estudou com o professor André Aguete, mas em um outro momento diferente de mim, o nosso diretor geral, o professor Antônio Henrique, que aqui está, os demais convidados que vieram de Jaguaruana, que são aqui, ao diretor de marketing, a toda a equipe da comunicação, os nossos câmeras, super câmeras, o Fabrício e o David e agradecer ao meu eterno professor, André Aguete. Ele não quer mais que eu chame ele assim, mas, para mim, eu sempre estou aprendendo com ele. E é uma coisa que a gente sempre conversou, o André não é marxista, mas é um pensador revolucionário. Então, não precisa ser marxista para ser revolucionário, porque a revolução, de fato, ela acontece quando há uma correspondência, uma afinidade entre o pensamento e ação. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Estou terminando, agradecendo vocês, e se lembrem, como é que você, o Miguel Ângelo, como é que vocês sabiam que eles estavam dentro? Obrigado. Aplausos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto